Está marcado para esta terça-feira à noite o duelo entre José Mourinho e Cristiano Ronaldo. O Manchester United recebe os campeões italianos e vai tentar reduzir a desvantagem de dois pontos no grupo H. O treinador português diz que a Juventus tem equipa para ser mais do que favorita à vitória na Liga dos Campeões depois de duas finais e sete títulos em Itália e agora ainda conta com Ronaldo. Ele é dos melhores jogadores de todos os tempos. E ninguém pode dizer algo diferente. É um dos melhores futebolistas de sempre. É tão simples quanto isso. Ronaldo, que na antevisão do jogo confessou sentir-se emocionado por voltar a jogar em Manchester e lembrou em particular Alex Ferguson, o treinador com quem ganhou três campeonatos, uma taça de Inglaterra e uma Liga dos Campeões. No outro jogo do grupo H, os suíços do Young Boys recebem o Valencia de Espanha. No grupo E, o Rui Vitória garante que o Benfica vai jogar para vencer em Amsterdão frente aos holandeses do Ajax. O AECAPA de Atenas recebe o Bayern de Munique. O líder do grupo F, o Olympique de Lyon de fronte a Waffenheim, Paulo Fonseca e o Shakhtar Donetsk recebem na Ucrânia o Manchester City. E finalmente no grupo E, o Real Madrid recebe o Vitória Polizem da República Checa. A Roma joga com o CSKA de Moscovo. A Roma joga com o CSKA de Moscovo. A Roma joga com o CSKA de Moscovo. A Roma joga com o CSKA de Moscovo.